Conversa com o meu povo. Nós vivemos juntos a vida da igreja. Nós compartilhamos as alegrias, as esperanças, as angústias, as preocupações, as interrogações. Tudo é nosso. Faz parte da vida da igreja. Nós vivemos esta alegria da nossa fé e o desafio de dar testemunho dela onde quer que nos encontremos. Hoje é o dia da visitação de Nossa Senhora, uma das festas bonitas da Virgem Maria. Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo e quando o anjo lhe comunicou que a sua prima estava grávida, Maria se dirigiu apressadamente à casa de Isabel e Zacarias. Ali permaneceu por três meses. É claro que as datas não correspondem de uma forma absoluta, mas a anunciação se celebra no 25 de março, 24 de junho se celebra o nascimento de João Batista e hoje, dia 31 de maio, nós celebramos o evento Nossa Senhora que passou aqueles três meses na casa de Isabel ajudando a sua prima. E me veio o desejo de hoje com você fazer uma pergunta que ajuda também a ir ao encontro de muitas interrogações que estão na cabeça e no coração das pessoas. De fato, quando nós fizemos a belíssima descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 28, como sempre acontece, houve reações de pessoas de outros grupos religiosos, inclusive alguém que é de um meio de comunicação que não o nosso, me contou que houve reações de pessoas sobre o fato de nós estarmos diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E nós sabemos que o santuário e as obras de arte e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma obra de arte, tudo isso faz a memória histórica de um povo, da devoção e da vivência de um povo. Eu até gostaria muito que entre cristãos de diversas confissões, nós evitássemos de ser contra quem quer que seja. Eu sempre gostei de ser a favor das pessoas, a favor do bem, a favor da verdade, sabendo que aquilo que é o erro cai por si mesmo. Mas não me sinto bem quando vejo que pessoas parecem que gastam o tempo todo em seus grupos religiosos mais para combater a Igreja Católica do que para afirmar a evangelização, o anúncio do querigma, a descoberta do valor da Palavra de Deus. Quanta coisa poderíamos ter em comum com diversos grupos religiosos. Mas é o meu dever esclarecer também o nosso povo para que não fiquem margens de dúvidas e as pessoas se reforcem exatamente nessa devoção que hoje veremos mais uma vez confirmada na coroação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e na subida da imagem para o Glória de onde ela descerá durante as celebrações do Sírio de 2012. Nossa Senhora, sendo Mãe de Deus e Nossa Mãe, é Mãe de todos, Mãe de todos os cristãos. Quando nós encontramos pessoas de outros grupos religiosos, mas com uma maior lucidez e clareza, capacidade de diálogo, nós percebemos o quanto existe também em comum, inclusive com relação à figura da Virgem Maria, da qual nós podemos ter várias opiniões, mas não podemos retirá-la da Sagrada Escritura e não podemos retirá-la da origem de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele se encarnou e se encarnou no ventre da Virgem Maria, que em nome da humanidade disse o seu sim. E por isso, ela é chamada por nós e por muitos cristãos, por exemplo, todos os cristãos de tradição ortodoxa no Oriente têm, inclusive, até maior devoção, maior carinho com Nossa Senhora. Mas também outros cristãos de grupos diferentes, de perfil mais de origem protestante, também têm um carinho com Nossa Senhora. Mas, ao convidar a estas pessoas, que às vezes reagem negativamente, a pensar o que a gente pode ser a favor. Porque esse radicalismo que chega a fanatismo não constrói relacionamento entre as pessoas. Ao contrário, podemos lançar pontes, ao invés de construir muros entre as pessoas. E é o que nós queremos fazer com todos os cristãos, respeitando-os em sua forma de viver, mas também dizendo, vamos estabelecer pontes e traços de relacionamento e aproximação entre nós. Maria que sai de Nazaré para visitar Isabel, e o texto está ali no Evangelho de São Lucas, é bom a gente acompanhar o capítulo 1º e o capítulo 2º de São Lucas, nos quais estão os textos principais da chamada infância de Jesus, na qual Nossa Senhora é envolvida de uma forma direta e muito profunda. Quem é a Virgem Maria? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos para aprofundar no dia de hoje, o dia da visitação de Nossa Senhora. Maria nasceu em Nazaré, na Galiléia, entre 15 e 20 anos, antes do nascimento de Jesus. Seus pais, segundo a tradição, foram Joaquim e Ana. Maria era judia, foi educada na leitura dos livros santos, em obediência à lei de Deus. Estava prometida em casamento a José, e um anjo do Senhor lhe apareceu e comunicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e que dela nasceria o Filho de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1º, versículo 35. Maria aceitou este maravilhoso designo sobre ela com essas palavras, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele instante, por obra do Espírito Santo, Jesus foi concebido no seu seio. O nascimento do menino, sabemos pelos evangelhos, a narrativa de São Mateus é muito precisa com relação a isso, aconteceu em Belém da Judéia, e foi acompanhado por diversas circunstâncias que os evangelhos de Mateus e de Lucas expressam, mostrando a função de Maria, a função de José, e todos os acontecimentos que cercaram esse nascimento de Nosso Senhor. Nós sabemos pouca coisa a respeito da vida de Nossa Senhora e São José com o menino, depois do nascimento deste menino. Depois de algum tempo, nós encontramos Maria, José e o menino morando em Nazaré, depois daquela fuga para o Egito, diante da perseguição de Herodes. Ali existe um episódio notório, quando Jesus está com 12 anos, ele vai com os pais ao templo, o menino se perde, fica lá conversando com os doutores e os sábios, depois de três dias, Maria e José o encontram. Em seguida, o evangelho diz que desceu com eles para Nazaré, crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, e era submisso a Maria e a José. Podemos contar mais ou menos 30 anos da chamada vida oculta de Jesus em Nazaré. Ali, o que ele fazia? Aprendeu o ofício de carpinteiro, que era o trabalho de José, considerado seu pai, ainda que não o fosse no sentido da natureza. Ele aprendeu esse ofício, uma vida simples de família com Maria e José. Depois daquele período, nós encontramos o início da vida pública de Jesus. Algumas vezes os evangelhos se referem à presença de Nossa Senhora. Maria o acompanha, às vezes mais de perto, outras vezes de longe. O evangelho nos mostra a Maria encarnar, participando de uma celebração, de um casamento. Ela está procurando Jesus durante a sua vida pública. Depois, nós vamos encontrá-la aos pés da cruz de Jesus. E por isso que na nossa via sacra, ainda que não esteja escrito nos evangelhos que Maria encontrou Jesus no caminho do Calvário, se ela estava aos pés da cruz, certamente ela acorreu diante de todo aquele alvoroço que era o acontecimento da condenação de Jesus e seu caminho para o Calvário. Os atos dos apóstolos nos mostram Nossa Senhora no cenáculo, em oração, junto com os discípulos. Então, presente na anunciação, a visitação, o mistério que celebramos hoje, a vida em Nazaré, o templo, a vida oculta de Jesus, o início da pregação, Caná, até chegar à cruz de Jesus. E ali, no alto da cruz, Jesus entrega Nossa Senhora como mãe a João, que representava a humanidade, e entrega esta humanidade nas mãos de Nossa Senhora, e por isso que nós a reconhecemos como Nossa Mãe. olhando para todas essas coisas, vamos perguntar, e depois, a tradição sugere que Nossa Senhora morreu em Éfeso, na Ásia Menor, e que João, como o Evangelho disse, a partir do momento da entrega feita por Jesus, tomou conta de Nossa Senhora. Há uma outra tradição que diz que Nossa Senhora teria morrido em Jerusalém, tem lá a Capela da Dormição, quem já foi, a Terra Santa já visitou, portanto, são duas tradições diferentes. Nossa Senhora, desde o princípio, nos primeiros séculos da Igreja, já existe a profissão de uma certeza, de que Nossa Senhora não viveu na corrupção do sepulcro, mas foi elevada ao céu, e nós chamamos de Assunção de Nossa Senhora. Pessoa de tamanha importância, quem era Nossa Senhora? No Evangelho, podemos descobrir que ela era humilde, pura, decidida, valente, para enfrentar a vida, capaz de se calar quando não entendia as coisas, capaz de refletir e meditar, preocupava-se com os outros, era serviçal, cheia de caridade, tinha fortaleza moral, era franca e sincera, era leal e fiel. Maria é, como mulher, modelo para todas as mulheres e de resto, para todas as pessoas humanas. É assim que nós a encontramos. E hoje, nós a acompanhamos na visita feita a Isabel, onde ela também cantou o Magnificat, mas Nossa Senhora foi à casa de Isabel para fazer o bem, para servir, para dizer o seu sim à necessidade dos outros. Continuaremos, em próxima oportunidade, essa conversa sobre alguns aspectos da vida da Virgem Maria. Aqui estamos para continuar a nossa conversa com o meu povo. Todos sabem que vocês podem fazer as perguntas quando as nossas equipes se encontram nas paróquias ou em outras circunstâncias. Você pode mandar uma carta, pode mandar um e-mail, pode mandar, inclusive, a pergunta gravada e chegar até nós pela internet. Algumas pessoas têm mandado perguntas escritas. Nessa semana, ainda responderemos perguntas que foram gravadas por nossas equipes. Mas eu tenho dessas perguntas que mandaram por escrito aqui para a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. E sobre essas perguntas continua a nossa conversa com o meu povo de hoje. Renato Martins, da Renovação Carismática Católica na Paróquia de São Sebastião. Gostaria que o senhor esclarecesse melhor como podemos utilizar os dons do Espírito Santo em nossos grupos de oração e celebrações nas igrejas. É verdade que o senhor proibiu a utilização do dom de línguas em Belém? Às vezes as pessoas publicam ou espalham notícias como se eu estivesse a todos os dias fazendo decretos de proibir isso, aquilo, aquilo, outro. Não. Já disseram que eu proibi de fazer uma coisa ou outra, de bater palma, de cantar desse jeito ou do outro. Nós não fazemos as coisas desse jeito na igreja. É importante que haja o discernimento. São Paulo, na Carta aos Coríntios, fala dos dons do Espírito Santo. Os atos dos apóstolos se referem à oração em línguas e também o falar em outras línguas. Santo Agostinho explica essa chamada oração de júbilo. Quando a pessoa está tão contente e a comparação que ele faz é de uma pessoa voltando de uma colheita com os feixes às costas e ela começa a cantarolar mais com sons do que palavras tamanha a sua alegria. Diz Santo Agostinho, quando você traz sobre si os frutos da presença do Espírito Santo, você começa a louvar a Deus muito mais com sons do que com palavras. Isto, com muita simplicidade, é o que se chama a oração em línguas. Não é uma proibição, mas exige-se o bom senso. Nas nossas celebrações eucarísticas, a orientação da igreja não é hora, por exemplo, de você interromper a celebração eucarística, a celebração da Santa Missa para fazer longas orações pedindo a cura, pedindo a libertação. Não é hora de fazer isso. Por quê? Qual a oração melhor, maior que existe o que existe de mais importante do que a Santa Missa? Então, é como se o sacrifício de Jesus Cristo não tivesse valor para curar, para libertar. Quando é que a pessoa pode fazer esses momentos de oração? Quem sabe com maior espontaneidade, no exercício desses dons, no exercício dos carismas, nas ocasiões específicas dos grupos de oração ou nos encontram os próprios da renovação carismática católica? Esse é o lugar para exercitar essas características próprias da renovação carismática católica. Na Santa Missa não existem os dons, mas como não? O dom da profecia, o dom da pregação, o dom da instrução, do anúncio da palavra de Deus, do louvor no canto, então é bom nós valorizarmos o essencial que serve para quem é da renovação, para quem é de movimento A, B ou C ou de um movimento, porque não é o fato de ser de um movimento ou outro que vai nos salvar, mas é o fato de professar a fé em Jesus Cristo e viver na igreja dele e cada pessoa com os dons recebidos, com as características dos grupos de que participa poderá se expressar num ambiente adequado, num ambiente certo. Equipe de Nossa Senhora, uma preciosidade, tem o estilo de oração quando a equipe se reúne e todos estão ali na casa daquela família, tem um tipo de oração, uma quantidade de movimentos de igreja, cada um tem o seu estilo a sua forma como também a renovação carismática católica. É bom que nós aprendamos a distinguir bem as coisas e Renato, a sua pergunta nos ajuda muito porque o Espírito Santo enriquece a sua igreja e se você puder verificar tem uma revista teológica da renovação carismática católica neste próximo mês de junho ou neste mês de junho ela trará a transcrição de uma conferência que eu fiz no encontro da renovação carismática católica no escritório da renovação carismática católica escritório internacional criado pela Santa Sé e será publicada no próximo número uma palestra que eu fiz a respeito deste assunto dos carismas dos dons do Espírito Santo e da renovação carismática católica nesta semana eu fiz a revisão do texto porque tinha feito em italiano depois foi feita uma tradução e esta semana eu fiz a tradução a revista teológica que está agora vai sair o seu segundo número então haverá um artigo meu ou uma transcrição de uma conferência que eu fiz sobre este assunto a próxima pergunta é de Rodavan Meireles Cunha da paróquia do Espírito Santo em Ananindeua a pergunta era feita durante a semana de unidade dos cristãos estamos vivendo a semana da unidade dos cristãos católicos ou não eu gostaria de saber como trabalhar com as outras igrejas sem perder minha fé e sem brigar por opiniões diversas e como considerar os cristãos não católicos há um texto fabuloso de Santo Agostinho momentos em que se expressavam algumas divisões e vários com diversas situações de heresias e tudo isso não queriam reconhecer os cristãos católicos como seus irmãos porque houve a reforma protestante no século XVI mas houve por volta do ano 1000 o cisma do oriente e desde os primeiros séculos da igreja aconteceram heresias divisões interpretações e a construção ou reconstrução da unidade é uma tarefa que vai nos acompanhar durante todos os séculos da vida da igreja até quando o senhor voltar sabemos disso então como conviver a minha sugestão certamente existem pessoas também de outras igrejas por aquilo que eu fico sabendo que acompanham o nosso programa nós temos muita coisa em comum pai, filho e espírito santo a nossa fé na santíssima trindade temos o batismo temos a sagrada escritura então nós temos muitíssima coisa em comum podemos ter diferenças na abordagem de um aspecto ou outro mas a margem de coisas que temos em comum é muito grande que bom se pudéssemos trabalhar respeitando-nos valorizando-nos descobrindo a beleza a grandeza do dom que a outra pessoa possui torna-se muito difícil quando você está ao lado de uma pessoa que a preocupação dela é fazer a sua cabeça é levá-la para o seu grupo religioso isso tem o nome de proselitismo nós gostamos de uma outra realidade ecumenismo descobrir o que temos em comum valorizar a riqueza do outro e aí o como trabalhar a resposta já está nessas palavras que eu pronunciei agora respeito mútuo valorização oração em comum podemos rezar juntos podemos rezar uns pelos outros como considerar os cristãos não católicos santo agostinho no texto a que me referi quando eles diziam vocês não são nossos irmãos ele disse nós somos irmãos porque temos o batismo em comum nós só deixaremos de ser irmãos quando deixarmos de rezar o pai nosso somos irmãos mesmo quando não querem reconhecernos mas nós somos irmãos e temos a certeza a nossa fé nos diz isso e não podemos renunciar a essa certeza de que todos os meios de salvação como eu disse recentemente nesse programa todos os meios de salvação se encontram na igreja católica não quer dizer que Deus não possa salvar as pessoas que não estão na igreja católica mas eu tenho certeza e sou católico porque tenho a certeza de que tudo que eu preciso para a salvação está na igreja católica o que não me impede de dialogar conversar compartilhar ter amizade tantas coisas bonitas com cristãos de outras confissões Márcio Carneiro do Icuí Guajará D'Alberto recentemente estive em um velório onde um dos meus familiares comentou que a visita do ministro das exéquias para encomendar o falecido é paga inclusive com algumas funerárias cobrando por isso o senhor pode esclarecer esse fato muito obrigado Márcio nós estamos agora num processo de reorganização da pastoral das exéquias para ajudar nestas coisas que acontecem eu tenho notícias essa semana me deram até cifras daquilo que as funerárias cobram e as funerárias cobram para buscar o ministro religioso e como aparece por aí alguns grupos religiosos que até se auto intitulam padres sem selo autenticamente então essas funerárias cobram e cobram um dinheiro significativo né e fica parecendo que nós temos a culpa né nós queremos regulamentar isso o diácono João Rodrigues ficou encarregado de reorganizar essa pastoral das exéquias e proximamente nós ofereceremos orientações a respeito deste assunto para que todos possam ter a certeza do que é a orientação da igreja católica inclusive saber se aquele ministro de exéquia que está ali é católico ou não porque infelizmente há pessoas que ficam aí como se fossem aves de rapina perto dos hospitais e dos velórios querendo ganhar dinheiro e fica como se a culpa estivesse sobre os nossos ombros aguarde um pouco Márcio porque dentro de muito pouco tempo nós daremos uma orientação a respeito disso eu desejo a todos que aproveitem bem a graça de Deus que nos vem deste convívio posso dizer que para mim é uma graça especial estar com você abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém